Olá, violonistas! Sou o professor Cássio do Instituto Tachê e hoje vou ensinar como fazer pizzicato de mão esquerda. O pizzicato de mão esquerda é uma técnica muito usada em peças virtuosísticas. Exemplo, Pagani usa há milhões, Sarazate usa, Sarazate usa bastante. Outra coisa importante, tanto o pizzicato de mão esquerda é bonito de tocar, mas ele tem um papel muito fundamental na questão de fortalecimento de mão esquerda, que eu uso muito para fortalecer, deixar minha mão com os músculos mais fortes e também para deixar sua mão bem conectada, como posso dizer, uma coordenação motora boa, porque você trabalha as duas mãos e também deixá-la bem ritmada, posso dizer isso. Eu também posso usar o pizzicato como uma questão de trabalhar o tempo da sua mão. Às vezes a nossa mão fica sem timing, às vezes fica rápida demais, você não tem controle disso, fica lento, você perde velocidade em partes rápidas, então ele é muito importante para deixar sua mão ali regulada no tempo certo. É bem importante o pizzicato de mão esquerda. O princípio básico do pizzicato de mão esquerda, assim, começar pelo arco. O arco ele sempre vai ficar então levantando, porque se eu deixar ele preso não vai ser o pizzicato. Por exemplo, se eu tocar uma nota, porque o arco está preso. Ah, tira aí, agora funciona, tá? Então o arco o tempo inteiro ele tem que estar fazendo esse movimento. Tá? Eu posso fazer isso de várias formas. Eu posso fazer arcos alternados, por exemplo. Aqui eu fui para cima. Ou posso fazer tudo para baixo. Que eu acho bem difícil, eu acho mais complexo. E para cima, que eu gosto bastante também. Eu acho muito legal fazer para cima, que esse movimento ele é mais fácil, como se fosse um susto, né? Para cima. Então é bem legal fazer para cima. Esse é o princípio básico. O arco tem que levantar, senão não soa. Agora seguindo a lógica do pizzicato de mão esquerda. Exemplo, se eu quero tocar um sol sustenido, exemplo, na corda Mi, que é essa nota aqui, eu quero tocar essa nota mais com o pizzicato de mão esquerda. O pizzicato na partitura ele vem sempre com o símbolo de mais, um maizinho. Esse mais você já vai, opa, é pizzicato de mão esquerda. Às vezes o compositor, ele coloca o número que ele quer que seja tocado. Exemplo, ele bota um sol, eu boto um 4. Ele quer que seja puxado o pizzicato pelo número 4. Pode acontecer. Mas se não, você pode definir qual dedo você quer fazer o pizzicato. Por quê? Vamos lá. Eu posso fazer o sol tanto com o quarto dedo, como o terceiro. Só que o tecido está muito próximo, então não vai vibrar tanta corda. Para eu fazer um bom som de terceiro dedo, aqui no caso, eu tenho que fazer muito forte. Mas o quarto dedo é melhor para eu fazer isso. Se eu quero tocar um F sustenido, eu posso fazer, então, tanto com o quarto, quanto com o terceiro. O segundo também funciona. A mi solta também eu posso fazer... Posso fazer dessa forma. Esse é o princípio básico do pizzicato de mão esquerda. Outra coisa importante do pizzicato de mão esquerda é que o beliscão, é como se fosse beliscar a corda, ele sempre vai ser puxado para cima. Cuidado muito para você não fazer muito movimento com a mão. Exemplo... Isso aqui não vai funcionar muito bem. Você sempre mantém a mão na forma correta e você sempre vai pensar em fazer movimento para cima e um pouquinho para o lado. Porque lá na corda Lá, se eu fazer para o lado, vai pegar na corda Mi. Se eu fazer para o lado. Então, eu tenho que pensar um pouco para cima. Na corda Ré, da mesma forma. Então, essa é a forma de fazer pizzicato em todas as cordas. Se você deixar muito deitado, se você beliscar para o lado, vai pegar outras cordas. Vamos fazer um exercício rapidinho para você entender a lógica? Vamos fazer lá na corda Mi. A gente vai fazer... A gente vai tocar o Si quarto dedo. Quando a gente levantar o arco, a gente vai aproveitar esse quarto dedo e a gente vai beliscar a corda. Certo? Mão de novo. Si. Belisca. Agora o terceiro dedo, mesma coisa. Toca o terceiro dedo. E belisca. Só sustenido. E Fá sustenido. E belisca. Esse exercício, vocês já podem fazer para começar já a fortalecer a sua mão esquerda. É um exercício bem simples, mas que você usa, então, essa prática dos quatro dedos, tá? Agora, o último exercício. Muito legal. Vocês vão me acompanhar. As notas que a gente vai usar serão essas. Vai ser o Lá, terceiro dedo. O Fá sustenido. O Ré. E o Lá solto. De novo. Lá, o Fá. O Ré. As notas que a gente vai usar, o arco, serão no Lá. Certo? E o Ré. O Fá. E o Lá. A gente vai fazer piscata de mão esquerda. Então vai ficar assim. Coloca o Fá. Eu vou aproveitar o terceiro dedo e beliscar a corda. Então ficou assim. Aí eu toco com o arco. E agora eu belisco. O Lá. De novo. É um ótimo exercício para vocês fortalecerem a mão esquerda de vocês. Tá bom? Então essa foi uma aula básica de piscata de mão esquerda. Espero que tenha ajudado. Se você curtiu, se você gostou da dica, se você acrescentou na sua técnica, por favor, curta, compartilhe nosso vídeo e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Abraço. Nossa, tem muito carro. Sol. Nossa, tem muita moto hoje. Nossa, tem muita moto, cara.